Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje finalmente eu vim trazer um tutorial de maquiagem e é sim inspirado no Outubro Rosa então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais e não esqueça também de deixar o seu comentário aqui abaixo que é super importante pra mim é o que eu sempre digo, eu demoro um pouquinho pra responder mas eu respondo todo mundo com o maior carinho então vamos começar! Então gatas, como eu falei, nós estamos no Outubro Rosa e eu prometi pra vocês que eu traria um tutorial de maquiagem inspirado nesse mês tão especial pra gente que nos lembra o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde o quanto é importante a gente fazer o autoexame todos os dias ter consultas periódicas ao ginecologista é super importante a gente cuidar da nossa saúde e esse é o meu jeito singelo de fazer vocês lembrarem o quanto isso tudo é importante então hoje eu escolhi a cor rosa mas eu fiz uma maquiagem de uma forma bem usável e muito fácil de fazer hoje a pedido de vocês esse esfumadão aqui rosa é usando batom líquido vocês me pediram muito pra fazer um tutorial de maquiagem ensinando a fazer um esfumado com batom líquido e hoje eu vim aqui atender o pedido de vocês então eu espero muito que vocês gostem então chega de conversa e vamos pro tutorial tá super fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar então pra começar eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra e é importante que o corretivo seja de efeito mate aí você aplica e espera o corretivo secar porque senão ele vai se misturar com o batom e vai alterar a cor do batom e isso a gente não quer eu vou mostrar de pertinho pra vocês agora como eu faço hoje eu escolhi o batom Marie do Pausa pra Feminices ele é um batom rosa super lindo eu aplico uma gotinha no dorso da minha mão e com o pincel, esse é o L60 da Love Beauty eu vou esfumando essa cor no dorso da minha mão primeiro pra depois aplicar no olho porque assim eu tiro o excesso do batom e não corre o risco de manchar agora eu vou direto aqui no meu cantinho externo e vou pintando como se eu estivesse pintando esse cantinho externo pra tirar mais ainda a quantidade de produto do pincel e ficar só o suficiente pra gente esfumar então eu vou dando batidinhas como se eu estivesse pintando mesmo a minha pálpebra não tem problema e agora com o movimento de vai e vem eu vou levando esse restinho de sombra que ainda está no pincel pro meu cantinho interno cuidado pra não encostar na paredinha do nariz aquilo que eu já expliquei pra vocês leva até o cantinho interno e vai levando de um lado pro outro a diferença do batom líquido é que você tem que fazer um pouquinho mais rápido porque senão ele vai secar agora que eu já fiz essa primeira marcação a gente vai começar a esfumar essas bordinhas hoje eu vou levar essa sombra bem pra fora porque eu quero ela bem pra fora e agora eu vou esfumando essas bordinhas aqui é muito simples, é muito simples mesmo se você ver que tem muito produto você vai no dorso da tua mão dá uma esfumadinha no próprio pincel e volta pra esfumar e aí eu vou levando o pincel de um lado pro outro tirando toda a marcação aqui do finalzinho agora com o mesmo pincel eu pego mais um pouquinho de produto e vou aplicando aqui na minha pálpebra móvel pra essa cor ficar mais intensa aqui deixando o cantinho livre porque a gente vai usar um produto pra iluminar ali aquele cantinho agora já tá praticamente pronto eu vou usar um iluminador pra iluminar abaixo da minha sobrancelha e dessa vez eu vou usar o iluminador da quem disse Berenice na cor Rose Luz com o pincel PPF16 do Pausa pra Feminices eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha e isso ajuda também no degradê eu já falei isso pra vocês, né? quando a gente ilumina abaixo da sobrancelha ajuda no finalzinho do esfumado a diluir um pouquinho mais essa sombra e a disfarçar toda a marcação e agora com o mesmo pincel da Lovebeaut sem produto nenhum porque o batom já secou a esse ponto, né? você vai dar aquela leve esfumadinha entre a cor iluminadora e o batom só pra tirar toda a marcação e pra fazer esse cantinho iluminado aqui eu vou usar o BT Glow na cor Rose Pearl da Bruna Tavares também e tem um truque pra você poder fazer isso sem tirar o batom de baixo você espera o BT Glow secar um pouquinho no dorso da sua mão claro que você também pode utilizar uma sombra iluminadora mas eu quis usar o BT Glow hoje então você espera ele secar um pouquinho no dorso da sua mão e com o mesmo pincel PPF16 eu dou aquela mesma esfumadinha no dorso da minha mão e vou aplicando aqui, ó dando batidinhas vou aplicando aos pouquinhos até chegar na tonalidade que eu quero justamente pra não manchar o batom de baixo e aí você vai deixando na intensidade que você quer eu arrasto um pouquinho aqui pra baixo também e de sombra é só isso e agora eu vou fazer um delineado bem grossão e bem puxado e eu vou usar essa caneta delineadora Dramatic da Louis Ansi ela é excelente E olha como essa caneta é super pretinha ela é ótima pra fazer delineado hoje na parte de baixo eu não vou colocar nada nenhuma sombra mas fica a seu critério se você quiser colocar eu vou aplicar agora a máscara de cílios essa aqui é a Wonder Lash da Bruna Tavares e aqui em cima eu coloco só um pouquinho pra aplicar os cílios puxiços mas aqui embaixo eu vou caprichar porque já que a gente não vai aplicar nenhuma sombra é legal que fique bastante volumoso e bem pretinho os cílios inferiores agora eu vou aplicar os cílios puxiços e já volto então gatas esse é o resultado final da maquiagem vou chegar bem de pertinho pra vocês verem e o batom que eu escolhi pra finalizar essa maquiagem foi o batom Flávia da linha Bruna Tavares ele é um tom de nude bem rosadinho e eu gosto muito dele e também apliquei um pouquinho do BT Jelly Clear que no centro dos lábios porque eu tô gostando muito de fazer esse efeito então ele não fica muito molhado mas ele também não fica totalmente ressecado eu pego só um pouquinho do BT Jelly aqui mesmo no aplicador com o próprio dedo e dou batidinhas aqui no centro dos lábios esse truque dá um volume a mais nos lábios que a gente adora e ele também não fica tão molhado então eu gosto muito desse truque eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje meus amores porque eu fiz com o maior carinho se vocês gostarem se vocês se inspirarem nessa maquiagem não esqueça de comentar aqui que eu vou adorar saber então é isso um super beijo no coração de vocês e até amanhã tchau